Música Penitelli se bucatuir autor, nebe ralo cobrança ilegal, rassor cidadão estrangeiro, Iha Mangleo. Relaciono a informação nebe espalha e a social media, desconfia pessoal balon, usa uniforme polícia, rode ameaça cidadão estrangeiro, atufo osan, comandante Penitelli município de Ili, orienta a uma membro Penitelli, onde bucatuir autor, nebe ralo cobrança ilegal, e ralo cobrança ilegal, Iha Mangleo. A unha esquadra se relata mais, de anca-ta-se sim, informação que o cidadão balon, estrangeiro, informa de an indivíduo balon, mas que utilizamos farda, onde obriga-me a to, for osan. A unha simutia, e bloqueou o processo baida, agora, Itabuca, indivíduo, polícia que é alaos, Itabuca, 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 fontes balon, nebe, maquita, hala confirmação, maibedane, ihe la processo, la bela atu, cuia agora, detaio liu, ihe la processo, iha fontes, sereo, tepe, vania, ihe bela, lakon, ihe identidade, ihe nesang, polícia. Na tercio frase, Suárez Martins, la tolera, se deda un nebe, halo crime, se procesa, tuer lei, nebe, estabelece, ona, ihe timor-leste, John Carlos Maritra Costa, Xemén.